Eu tenho a honra de trazer, lá do meu lugar, pra cantar comigo, Vanderlei Grande! Vem, vem representar o nosso Pará, eu que nasci lá, mas já moro em Manaus há muito tempo, sou um palo na hora, mas criado. Vem, vem representar o nosso Pará, eu que nasci lá, mas já moro em Manaus há muito tempo, Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Vem, vem representar o nosso Pará, eu que nasci lá, mas já moro em Manaus há muito tempo, Se você é careta, fique logo ligado, o traficante chegou. Eu estou do seu lado e quero te ver chapado com o pó do amor. Com o pó do amor você viaja nas ondas da paixão, mas fica sintonizado, totalmente ligado em um só coração. Vem, vem! Se você é carete, venha ser dependente desse rol natural, mas esse seu traficante tem amor pra levantar seu astral. Vem, vem! Sou, 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 sou traficante. Sou, sou, sou traficante do amor. Vamos lá! Sou, 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 sou traficante. Eu também! Sou, sou, sou traficante do amor. Maravilha! Maravilha! Vem, vem via! Venha por favor, venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra te abraçar, te beijar Te fazer feliz como eu sempre quis Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado Fica com você, é como um sonho acordado Tudo bem e tarde Um dia se passa Mais apaixonado estou, ó lua que vem Traga ela, por favor És minha joia rara, meu pé do céu Ficar com você é como um sonho acordado Do meu bebê e não O mundo é o amor, o melhor e quero mais vir Porra minha boca o meu, o melhor e querido Flenda o Pinheiro É só nesse vazio, querendo cantar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Flamina O meu amor, virando e quero pra ti Flamina Põe na minha boca o mel Lá de seguida o fel Depois vem de mansinho, querendo agradar Falando palavras bonitas pra me conquistar Só não aceita esse seu jeito de querer me amar Chama-se, senhores O mito, a lenda, o Ander Neandrote Obrigado, obrigado por esse momento bonito Obrigado, parabéns, irmão Parabéns, passeando Obrigado Quando o Pinheiro Fiquem com Deus Obrigado a todos Valeu Obrigado 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 Obrigado.